Caramba, tem uma bicha se afogando, ele vai ter que salvá-la. Vamos salvá-lo. Coragem. Help! Perficácia. Bicha! Garra. Help! E nenhum preconceito. Ai! Ai! Socorro! Socorro! Ai! Vamos! Olha essa bicha. Alguém tem que fazer o serviço sujo. E esse alguém é ele. Oh, salvabichas! Meu herói! Ai, tá ótimo!